Música De volta a capital, a polícia militar conseguiu resgatar uma mãe e os seis filhos que estavam jurados de morte pelo tráfico da comunidade do Muquisso em Guadalupe. Esta família era mantida em cárcere privado pelos bandidos. Vem chegando na tela do Cidade, Rael Policarpo. As imagens gravadas pela polícia militar mostram o local onde a vítima estava sendo mantida em cárcere privado. Presa dentro da própria casa, ela seria executada pelo tráfico de drogas. Um julgamento sem direito de defesa, que terminou com a sentença de morte interrompida pela polícia militar. O 9º Batalhão recebeu informação ontem, a partir de denúncia de moradores, que uma mulher teria sido torturada por traficantes do Morro do Muquisso e mantida em cárcere privado. A partir dessa informação, e aí buscando concretizar essas informações, se realmente, efetivamente, era uma denúncia comprovada, a gente montou uma operação, um planejamento de operação com todo o protocolo de operações da polícia militar. E hoje de manhã efetuamos a operação no Morro do Muquisso. A sentença de morte foi dada depois que a vítima denunciou que uma das filhas teria sido estuprada por um homem da comunidade. O criminoso seria a integrante da facção que controla o Morro do Muquisso, na zona oeste do Rio. Além dela, os seis filhos também corriam risco de morte. Por isso, todos foram retirados da comunidade, assim como os pertences da família. O local que eles estão, obviamente, segue sob sigilo, né? Na verdade, ela foi para o hospital, porque ela está muito machucada. Os filhos estão vendo com o Conselho Tutelar como vai ser feita essa situação de todo o acolhimento da família. Enquanto isso, eles estão no nome do batalhão. O caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil. A PM pede que a população continue colaborando com informações que levem aos criminosos. O recado que a Polícia Militar mostra para a sociedade é que, enquanto tiver necessidade da Polícia Militar entrar e agir, nós vamos agir. Dentro do planejamento, dentro do que nos é exigido como prioridade, que é salvar vidas. Legenda Adriana Zanotto